DJ A Lição Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Agora eu vou ficar de boa Vendo você ficando agora mesmo com outra pessoa Não vou não Já descatei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteira na night Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Eu gasto meu batom de cereja Cê bebe cerveja E o outro me beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasto meu batom de cereja Eu bebo cerveja E o outro me beija DJ A Lição DJ A Lição Me passa raiva Tô solteira na night E o outro me beija Enquanto o som do paredão toca Eu gasto meu batom de cereja Cê bebe cerveja Cê bebe cerveja E o outro me beija 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 Espere хоть嗎 Se você gostar Your face E o outro me beija Música E o outro me beija E o outro me beija E o outro me beija Buren who beija DJ Alisson Te esquecer Tirar ele da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de paguejada E ele não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de paguejada Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de paguejada E ele não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de paguejada Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é saber que ele não vem DJ Alisson Ninguém fale no nome dele aqui perto de mim Vaqueiro com saudades não aguentou ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ele da minha mente Agora virei Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de paguejada Depois de três dias de paguejada E ele não tá lá E ele não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de paguejada Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ele não vem DJ Alisson Você pode me ouvir Eu tenho tanto pra dizer Eu tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar E só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem no mim Sou eu Meu coração não é mais teu E se tu ainda não percebeis E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Voltar comigo bebê Voltar comigo bebê DJ Alisson Você pode me ouvir, eu tenho tanto pra dizer Mas sempre eu quero falar com você Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar E só me escuta e deixa eu terminar Saudade sem nome sou eu Meu coração não é mais teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Chassi Morina DJ Alisson Isso é Jassi Morina, viu? Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Beijitinho, uma princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ele E vou chamá-lo de meu bem, vai! Eu canto nas laquejadas Porque ele tá também É o dom que Deus me deu Canta pra você, meu bem É rainha do vaqueiro Eu vou te apresentar também É rainha do vaqueiro Eu sou morino muito bem DJ Alisson Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Bem gentil, uma princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ele E vou chamá-lo de meu bem, vai! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Show! Oh, 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 oh DJ Alisson Só você E o coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele beijo só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém DJ Alisson Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu tô com saudade Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E pode ficar com ela Que cachorro combina com cadela Parabéns meu amigo Me diz quem é essa Você nunca falou dela E pode ficar com ela Que cachorro combina com cadela DJ Ali Saúl Saí em perseguição Com coração na mão Fui atrás dele Hoje eu descubro Eu pego ele Avistei um hotel Pensei, meu Deus do céu Eu não tô acreditando Que lá dentro tem alguém Esperando E o que? E não sou eu Aí a dor Bateu A porta foi abrindo E o meu mundo E o meu mundo foi caindo É essa Você nunca falou dela E pode ficar com ela Que cachorro combina com cadela Uh, 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 uh Tá com o nome Tá com o nome sujo no meu coração Mas uma mentira Não é possível não Blefano não E dessa vez Não vai ter mais vez Eu falei que te deixava de vez Já virou ex Já virou ex Já virou ex Já virou ex E dessa vez Estou decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei das mentiras E eu sou a rainha da volta por cima E dessa vez Estou decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei das mentiras E eu sou a rainha da volta por cima Tá com o nome sujo no meu coração Mas uma mentira Não é possível não Blefano não E dessa vez Não vai ter mais vez Eu falei que te deixava de vez Já virou ex Já virou ex E dessa vez Estou decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei das mentiras Eu sou a rainha da volta por cima E dessa vez Eu sou a rainha da volta por cima E dessa vez Estou decidida Vou te apagar da minha vida Você é o rei das mentira Você é o rei das mentiras Eu sou a rainha da volta por cima Tchau, tchau 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 É errado, mas é gostoso Ele tá me deixando louca Ele tem namorada Mas só quer tá aqui do meu lado A moça nem sonha Que ele vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ele esquece Imagina se ela soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ela descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Chama na pressão DJ Alisson É errado, mas é gostoso Ele tá me deixando louca Ele tem namorada Mas só quer tá aqui do meu lado A moça nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ele esquece Imagina se ela soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ela soubesse Imagina se ela descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ela soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ela descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Chama na pressão Chama na pressão DJ Alisson DJ Alisson E quando eu passo de halux Os novinhos gostam Só porque tem uns dinheiros São amor e nada é roça Ele não gosta de cavalo Só dá-me a ralux E quando eu chego Eu digo assim, ó Gosta de gasolina Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E quando eu ligo Meu paradão Os novinhos ficam loucos Com a pegada da morena E ele inspira Se chama na pressão Faxão Gosta de gasolina E eles gostam de gasolina E eles gostam de gasolina Gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Gostam de gasolina DJ Alisson E quando eu passo de ralho que os novinhos gostam Só porque tenho dinheiro e só amor e nada rosto Ele não gosta de cavalo, só dá na ralho E quando eu chego eu digo assim, ó Gostam de gasolina E eles gostam de gasolina Gostam de gasolina E eles gostam de gasolina Dá menos gasolina E eles gostam de 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 gasolina Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse a Deus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais E não, meu amor, como eu te amei Esquece, por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Já se morena falando de amor DJ Alisson Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse a Deus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não, meu amor, como eu te amei Esquece, por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Não te quero Oh, 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 oh Amor em minha Falando de amor Oh, oh, oh Não te quero Oh, oh, oh DJ Alisson DJ Alisson Oh, oh, oh No te quero Uh, oh, oh Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as tuas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o tronco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o tronco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte DJ Alissaú Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as tuas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Eu sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o tronco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o tronco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Sem você eu não teria Motiva algum para viver feliz Quantas vezes te falei O seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Pois eu te amo demais O seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Que eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer DJ Alisson Sem você eu não teria Sem você eu não teria Motiva algum para viver feliz Quantas vezes Quantas vezes te falei Quantas vezes te falei O seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais O seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Arrocha Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Poderá 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 dizer DJ Alisson Fica comigo, meu amor E tiro a Deus das mãos E não me entregue a solidão Meu, meu, porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim E meu, meu, não diga a Deus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o ser E só não, não vá Não saia de mim Que eu enlouqueço de vez E manda mais No seu olhar No seu olhar E pedi mais uma vez Fica comigo, vai E meu, meu, não diga a Deus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o ser DJ Alisson DJ Alisson DJ Alisson DJ Alisson DJ Alisson Simbora que é sucesso Seja morena, viu? Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo Entre você e eu Porque vou tão ruim Você não me convenceu Essa história que você falou Que não me ama E espere, por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Se foi eu Então me diga Onde que eu errei Talvez por inocência Eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo por trás Onde que eu errei Talvez por inocência Eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo por trás Onde que eu errei Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo Entre você e eu Porque vou tão ruim Você não me convenceu Essa história que você falou Que não me ama Espere, por favor Espere, por favor Espere, por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Se foi eu Se foi eu Me deixe tentar Me deixe tentar Tudo por trás Onde que eu errei Talvez por inocência Talvez por inocência Eu te machuquei E tente entender Me deixe tentar Tudo outra vez Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope zelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Toma chope zelado